Galera, o hotelzinho que eu vou ficar fica do lado do Museu de Arte Contemporânea de Chicago. Pouca coisa, né? E aquela rua ali com todas aquelas lojinhas, aquelas quitandinhas, Ferragamo, Vuitton, H&M, 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 Gap, Apple, 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 Apple. Eu estou numa fase totalmente Gap. Eu acho que foi uma chuchada que deram na Gap e que eu não gostei. Eu adorei umas coisas da Gap, eu vou correr pra lá. Porque tem um hoodie de cashmere que eu peguei e não acreditei. Um hoodie de cashmere que eu vou estar usando hoje à noite. Tonight I'll be wearing a cashmere hoodie Gap with all the Chicago snobbish. What school bus? This is the... Ah, esse é o Museu de Arte Contemporânea. Wow, wow. Primeira visita, do lado de casa. Olha as... So here's the famous Ritz-Carlton. This is the water tower you stay right here. This is where you're staying at. This is a big mall right here. Olha o prédio que ele falou que todo mundo tem varanda. Tem mesmo. É uma cidade muito louca. E muito gostosa. That's where you're staying at. Wow. This. So you see? Here's the water tower. The mall. And here's the Hancock. You're right behind everything. Right behind. Hello. Hey. I'm good. I'm dropping Lula off right now in this hotel. Nossa, é uma delícia a vizinhança do hotel. É muito legal. Acho que eu não vou dormir nessa cidade. Vai ser oito dias sem dormir. Porque é muito gostoso. Tem que ir mais lá. Tô acabando fazendo um documentário aqui no iPhone. São mais de 30 videozinhos. Um tour em Chicago. Do aeroporto até o hotel. Dá um documentário. Porque a cidade é muito gostosa. Here we are. Wow. 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 Wow.